Pessoal, então boa noite, hoje dia 25 de abril, domingo, quase meia noite Eu resolvi gravar umas videoaulas, até porque o meu time aqui, o Inter, perdeu hoje no Grenal Mas faz parte, então em vez de eu ficar vendo os gols lá no Fantástico Então vou gravar umas videoaulas, pelo menos assim eu esqueço um pouquinho isso daí Então tá beleza, então é o seguinte Não tem coisa mais importante em uma aplicação, aqui a gente trabalhar com .net, certo? Com .net, com conexão com banco dados, desculpa, eu tô falando já meio atrapalhado aqui Eu tomei um vinhozinho antes aí Então vejo que já de C Sharp, a gente viu um monte de videoaulas aqui Vimos aqui um monte de videoaulas, quase 70 videoaulas mostrando o feijão com arroz, o básico Agora a gente vai começar a ver a parte, então, de conexão com banco de dados Então eu vou dar uma introdução para vocês sobre o ADO.net Que é para a gente efetuar a conexão com banco de dados, certo? Então só para mais ou menos tentar ilustrar aqui para vocês Como é que funciona a questão do ADO.net, certo? Deixa eu abrir aqui, deixa eu botar uma fonte aqui bem grande Que é para vocês realmente enxergarem, tá ok? Então a gente vai, eu vou mostrar para vocês aqui O ADO.net, certo? Para a gente conectar com o banco de dados O que vem a ser? Pessoal, na verdade, o no C Sharp, enfim Para você fazer conexão Você pode usar agora o link, certo? Eu não sei, talvez até eu mostre alguma coisa do link nesse próprio curso Ou então diretamente com o ADO.net Ele foi então desenvolvido Para proporcionar que vocês consigam Fazer uma conexão com banco de dados Tanto numa arquitetura conectada Quanto numa arquitetura desconectada, certo? Em uma arquitetura desconectada O dado, ele é recuperado lá do banco de dados E vai para a memória do computador, certo? Ou seja, você manipula os dados de forma local E você só faz a conexão com o banco de dados Propriamente dito Quando você for alterar Ou pegar uma informação nova Alguma coisa assim, tá ok? Então pessoal, tem muitas vantagens Por você trabalhar em uma arquitetura desconectada, certo? A maior delas É que, tanto faz Mas se ela for via web Ou se ela for desktop, certo? Ela vai fazer com que Haja uma sobrecarga reduzida No servidor do banco de dados, certo? Ok? Muito bem Eu estou passando aqui Uma rápida introduçãozinha aqui, certo? Então as vantagens Então, deixa eu até Vou botar aqui, ó Vantagens Vantagens Certo? Seria então A escalabilidade Que é aquilo que eu acabei de falar Certo? Ou seja Vocês conseguem acessar As informações De forma Em uma arquitetura desconectada Então Escalabilidade Certo? Seria a primeira Vocês também Nisso aí também Vem junto A questão de performance Porque a transmissão De dados É feita via XML Tá certo? Então, deixa eu botar aqui Performance Ok? E também A questão de segurança Deixa eu botar aqui Segurança Certo? Já que ele manipula Esses arquivos aqui No formato XML Tá certo? Então questões como Firewall, por exemplo Já não terão este problema Então é o seguinte Só para vocês entenderem Como é que seria Um esquema Aqui em uma aplicação Conectando com o banco de dados Ok? Então como é que seria? Eu vejo que nós vamos ter A nossa aplicação Ok? Então raciocine aqui comigo Nós vamos ter uma aplicação Aqui Deixa eu Vir aqui A gente vai ter aqui A nossa aplicação Tenho aqui Pimba Aplicação Certo? Não importa se ela é Desktop Se ela é mobile Se ela é web Eu tenho a minha aplicação aqui Ok? Aí a gente usa O A do .net Certo? Vamos fazer um tracinho Aqui A gente usa Esse A do .net Aqui Deixa eu fazer Um negocinho Aqui assim Tá meio Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Pegar a maior Aqui A gente usa Então aqui Esse A do .net Deixa eu copiar ele aqui Ou deixa eu Digitar ele aqui A gente vai usar Esse A do .net Aqui E aí Fazer a conexão Então com O banco de dados Como é que eu faço Essa conexão Com o banco de dados Através de provedores Através de provedores de dados Certo? Então na verdade A plataforma .net Ela criou Então vários provedores Que vão facilitar Então o acesso A base de dados Que vão permitir Esse acesso A base de dados Por exemplo Nós temos aqui O OLDB Vamos ver aqui Vamos fazer mais um tracinho Aqui A gente vai ter aqui O OLDB Deixa eu botar aqui Esse meu desenho aqui Não tá muito bonito Mas O objetivo Que vocês entendam aqui É o OLDB O OLDB Através desse cara aqui Eu consigo então Conectar Com vários bancos De dados Tá certo? Então deixa eu fazer aqui Através dele Eu consigo Deixa eu Deixa eu fazer aqui Uma coisa aqui Botar aqui um retângulo Só pra que vocês Tenham tudo isso daqui Tá aqui Tem esse cara aqui Tem esse cara aqui A minha aplicação Certo? Através desse OLDB Aqui pessoal Eu vou conseguir me conectar Então com vários bancos De dados Orgum SQL Server Postgre O AXIS Enfim MySQL Eu vou poder conectar Com todos Esses bancos De dados aqui Então Deixa eu botar aqui SQL Server Uxi Tô mal aqui Esse meu mouse Aqui tá feio na foto Essa SQL mesmo Aqui O que mais aqui O Oracle Onde não é esse tamanho aqui O Oracle Aí eu vou ter lá Outros bancos de dados Né? O Postgre Deixa eu aumentar esse cara Aqui E assim por diante Certo? São outros bancos de dados Tu também pode Fazer essa conexão aqui Direta aqui Certo? Tu também pode fazer Essa conexão direta Lembrando Apenas que Esse OLEDB aqui É uma classe Certo? É uma classe Então Que provee acesso A bancos de dados Então esse aqui Tem um outro aqui Pessoal Que é o SQL Tem um outro Que é específico Aqui Deixa eu até Vou abrir aqui Tem outro aqui Que é o SQL Que esse daqui Então é específico Para o SQL Server Certo? Então deixa eu abrir O SQL aqui É uma outra classe Então específica Para o SQL Server Então esse cara daqui Vai efetuar Então uma comunicação Com o SQL Server Que aí possui Métodos e funções Específicas Para o SQL Server Certo? Lembrando pessoal Lembrando apenas Deixa eu diminuir O tamanho aqui SQL Server Lembrando que O OLEDB também Tem acesso ao SQL Server E aí Opa! E aí pessoal Aqui dentro Aqui dentro Isso aqui tudo Deixa eu fazer um Um Negocinho aqui assim Opa! Ah! Sabe que ficou Até mais ou menos Bonitinho né? Lembrando pessoal Que isso aqui São classes OLEDB SQL Que são classes Que possuem Então Por exemplo Esse meu OLEDB aqui Ele possui aqui OLEDB Connection OLEDB Command Ou seja Ele possui aqui Objetos Para abrir conexão Efetuar uma instrução SQL Certo? Abrir por exemplo Somente leitura Fazer atualizações No banco de dados Enfim Tudo isso aqui Pode ser feito Aqui dentro Até deixa eu botar Isso aqui Bem pequeno E nota aqui Pequeno e nota É boa né? Aqui tu poderia Então usar Deixa eu até Vou colocar aqui Temos aqui Temos aqui o nosso OLEDB Connection Até porque De repente Eu vou deixar Isso aqui Para vocês Esse aqui Então faz A conexão Abre a conexão Temos aqui Um OLEDB Command Onde? Tá aqui Esse aqui Executam uma instrução SQL Instrução SQL Certo? Esse aqui Executam uma instrução SQL Deixa eu aumentar Mais aqui Instrução SQL Teremos aqui Também O OLEDB Data Reader Lembrando Tudo isso aqui A gente vai ver Na prática Tá certo? Esse aqui Então define Como um objeto Ele traz informações Da base de dados Somente para a leitura Tá certo? Isso aqui Ele vai trabalhar De forma desconectada Numa arquitetura Desconectada Certo? E temos também Aqui o nosso OLEDB Data Adapter Então esse cara Aqui ele define Então uma conexão Que vai ser utilizada Para preencher Um dataset Que representa Um conjunto De dados E depois a gente Vai estar implementando Isso daqui Na prática Então pessoal De repente Se num primeiro momento Pode ficar Meio nebuloso Para vocês Mas a gente vai estar Vendo e implementando Isso aqui na prática Com certeza Vocês vão ver Que é uma coisa Bem simples Não é nada Complicado Eu já vou gravar Esse arquivo Junto Aqui no C Sharp Já vou botar Aqui junto Junto aqui Junto com os exercícios Certo? Aqui é Adonet Ok? E agora Eu que vi Que essa videoaula Já passou De 11 minutos Tá louco? Então na próxima Videoaula Eu continuo Um abraço E tchau 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 Tchau